A gente se inscreve no canal que a gente vai gravar mais vídeos Vai, pode ir Não! Levanta Levanta A minha bunda que eu tocado Eu te levanto, meu irmão, quando eu te conheço eu não sei se eu curto ele, mas agora que eu te conheço eu te curto Eu te聞o, cara, eu te continuo Eu te encontro Eu te encontro Eu te sento Quem foi que você disse Uma mãe, você sabe ela de medo Sente Que medo Nossa, que medo, tem isso. Oi! Tchau, Lu! Deixa o like, se inscreve no canal, tchau.